Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Rasga suas roupas, sim você nota, você voltará, mais do que depressa, a mendigar um pouco dela. Não, não, não jogue o seu jogo, siga no seu comando, diga sim e não, não, depois diga sim, 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 ela sabe o que quer, oh yeah. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi, quente, psicopata, melhor dar o fora, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Ei, ela tem uma arma, mas cozinha também, desenha sim, corra e não note mais. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Tome cuidado, ela faz poções, beija o seu pescoço, sem ter emoções, ela é malvada, você adora, doce demais, cuidado com açúcar. Não, não, não jogue o seu jogo, siga no seu comando, diga sim e não, não, depois diga sim, 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 ela sabe o que quer, oh yeah. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi, quente, psicopata, melhor dar o fora, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Ei, ela tem uma arma, mas cozinha também, desenha sim, corra e não note mais. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Assim como eu, você é louco também, assim como eu, você é louco também, estranho sim, nos completamos bem. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi, quente, psicopata, melhor dar o fora. A tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Ei, ela tem uma arma, mas cozinha também, desenha sim, corra e não note mais. Meio gale, psicopata, meio psicótica, a tarde ela grita, a cabeça eu perdi. Até mais, beijo!